Agora, preste atenção e veja bilhões e bilhões que morreram com seus pecados. Jesus amou tanto essas pessoas que veio à terra para avisá-las sobre o inferno e o julgamento final. Ele derramou seu sangue precioso, sangue de Deus, para lavá-los dos seus pecados. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, mas nenhuma dessas pessoas creram nele. Nenhum deles fez Jesus seu Senhor e Salvador. Ao invés de escolherem a vida, eles escolheram a morte. Assim, Jesus, como Deus Todo-Poderoso e Último Juiz, teve que enviá-los aqui, para a segunda morte. Em nome de Deus, antes que seja tarde, antes da sua morte. Creia em Jesus e o faça seu Senhor e Salvador, antes que você termine neste lugar horroroso. Antes de sua volta para o céu, Jesus fez esta maravilhosa promessa para aqueles que o recebem. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus proclamou que todo o poder foi dado a mim no céu e na terra. Então, ele subiu as nuvens para o céu. Caro espectador, esta é a história mais importante já contada. Jesus é, na verdade, a luz do mundo. Se você nega Jesus, você nega o caminho para o céu. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Embora Satanás seja um inimigo derrotado, Deus deu permissão a ele para governar o sistema do mundo, que é totalmente corrupto. O propósito de Satanás é cegar os corações e as mentes do povo para o Evangelho. Milhões são enganados. Um dos meios de Satanás destruir a sua alma é pela religião. Mas Jesus veio para salvar a sua alma. Satanás leva multidões ao ensinamento do Budismo. Mas Buda está morto. Ele não tem poder algum para salvar, pois ele era somente um homem. As religiões pagãs antigas adoravam a Astarte, conhecida como a Rainha do Céu. Hoje, milhões de católicos romanos, ignorantemente, adoram esta mesma deusa pagã como a Virgem Maria. Deus mesmo ordenou em suas palavras santas, Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. Não as adorará nem lhes dará culto. Isto é uma abominação nos olhos de Deus. Outra obra-prima de Satanás é o islamismo. A história prova que Alá era apenas um antigo deus da lua do Oriente Médio. O Hamid foi condenado ao inferno quando ele rejeitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O diabo ofereceu à humanidade milhões de falsos deuses para serem adorados. O homem e sua imaginação corrompida têm adorado quase tudo. Insetos, rochas, rios, ídolos feitos à mão e até a Satanás. Para ser um seguidor de Jesus, você deve rejeitar todos os deuses falsos e seguir somente a Ele. O Lago de Fogo é o local final para todos aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo. como seu próprio Salvador. É muito tarde para eles. Mas e para você? Se você aceitar Jesus, este será o começo de uma vida nova e maravilhosa. Deus o abençoará e mudará completamente a sua vida, dando-lhe um coração novo. Todos os seus problemas não acabarão, mas Ele os carregará para você. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas o melhor virá quando você estiver perante o seu Salvador quando você morrer e Ele dirá a você Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Deus ama você e guiou você até aqui a fim de que seja salvo do inferno abrasador. Se você quiser ter Jesus no seu coração, você tem que pedir a Ele. Repita estas palavras com fervor. Deus, eu sei que sou um pecador e necessito que me perdoe. Eu creio que Cristo morreu por mim e ressuscitou dos mortos. Jesus, eu agora me arrependo e desejo me livrar do pecado. Por favor, entre em meu coração. Eu confio somente no Senhor para me salvar. Obrigado por deixar-me ouvir e receber as palavras da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.